Fia, dá pra ver, eu vou ficar com essa aqui por enquanto, ó Porque na hora que eu matar o Simpo, vai estar o nick dele aqui no cano, ó Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo Só pra apresentar a vocês o SESCOFAST, mano, patrocinador fiel aqui do canal E graças a força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo Onde? Ah, tem quantos caras, véi? Nesse departamento de 32 Monstro 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 Esse tá ralpado, eu acho Cadê sim, Arya? Tô parecendo hops, vai tomar no c**o de vocês, time ruim do c**o Fala CT aqui Corregou Corregou também Tá atrasadão aí, não Apliga, apliga Peguei um B L, 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 L Peguei B, vou pegar o L L, 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 Monsco Mano, cê default Peguei L, default Peguei L Não, tô muito c**o Bomb Ai, cê viu, cê viu Ah, cê não te louco, moleque, tá Plantei no Nilba, bigode FNDX, vou ganhar sem atirar, duvida? Ah, mas 2x1, não funciona Mata o primeiro, o segundo cê mata sem atirar Demorou Perdeu Perdeu Nunca, salve, salve, chat Eu tenho um flash Mano, eu vou bangar um, mas cê banga outro Calma, calma, deixa eu ver se tem um close Calma Deixa eu recarregar essa porra Tô sem kit, tamo sem kit Fodeu Vou humilhar aqui Ei, boa, ei, boa Rampa, 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 rampa Olha os rounds, cara Cara, esse sound foi muito pouco, velho Esse sound não era pra ter perdido esse... Você acha que é hoje Tem chance de ser um dos melhores do mundo hoje Eu acho que eles estão no nível da G2 E melhor que a Navi e Gambit Você acrescenta demais nas níveis do Gal Complementar em os precisos igual do Menal Os caras querem me pegar hoje de manhã Valdo Caio, cê tá de sacanagem, cara Olha a experiência do Kerrigan Olha a Apex, olha a Apex Quebrou, quebrou o teclado Olha as teclinhas do teclado Olha ele botando as teclinhas Ele botando as teclinhas no teclado, bicho Caralho, mano Tá aí Esse cara que fica olhando a câmera dos jogadores e manda pro replay Ele é muito ligeiro, né, velho? A gente tem até uma ideia do que ele tenha pego e a leitura desse número tá um pouco equivocada 40 milhões de reais Era um exercício feito em business plan Pro valor do projeto em 10 anos Mas é uma coisa meio surreal Porque o last minute não vai durar 10 anos Então era um número meio Assim, quando você faz business plan você pode brincar com qualquer número, né? E aí esse era um número que pouco faz sentido Porque a gente basicamente tentou juntar tudo que poderia acontecer no projeto Tudo que gostaria Tudo que a gente vai tentar enganear de patrocínios Jogou isso esticado em 10 anos Se alguém fosse entrar nesse projeto, quanto custaria pra ele entrar? E aí sim Tese Se o projeto durasse 10 anos Se os números que nós colocamos batessem Aí sim valeria 40 milhões de reais A entrada de alguém nesse projeto Como alguém interessado em investir Mas é um número meio Moral É um número moral Isso aí é sacanagem, mano Isso aí é sacanagem Nada a ver O BRN iria de qualquer jeito, cara Falar com a rapaziada É, sim, sim, sim Olá Olá, 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 olá Faça sua fé, olha aí, velho Não sei o que... Mano, olha lá Olha o que é, Rigan Olha o pique que o Rigan tomou, Tigrão Sem ver se tinha no carro, cara Olha, olha, olha Olha essa sequência, bicho Chegando, Smoke Já pro Nip Tem Molotov, Smoke No campanário aí Já saiu a rapaziada do campanário Caiu o Apex Meu amigo Tá tudo na mão da areia Eles não sabem do bombe Olha o Kerrigan matou cego Magis Que é solto o Pri na areia Mata um, dois, três Meu Deus Meu Deus Olha o do Pri se salvando Um X2 Tá tudo na mão Do jogador De um milhão de dólares Ele perdeu o tempo Ele perdeu o tempo Ele perdeu o tempo O Simpo O Simpo costuma jogar mais no pack, né cara Tem uns caras indo junto Ele vai tradeando Ele vai e resolve o round Joga demais também Mas o que faz o Zayu ser tão especial, cara É que ele vai na frente, véi E ele resolve a parada Fazendo o entry, né Ganhando o impacto ali Dos kills iniciais Nas jogadas Então Ele realmente é Diferenciado Aqui o time TR agora Tá vindo dominar a ligação Primeiro Tem não, limpa ele Clскую Tem não, não, não No Tânia Tânia Do Tânia 50 파 Fup Tânia Do Fique O que é isso? Boa. Tentar também aparecer aqui e pegar o cara do esgoto. Então foi essa a jogada do Hopps. E aí, ó, com o Twister conseguindo se apagar na sequência ainda, melhorou. Mas ele tá meio atento ali, cara. Ele tá meio... Se você duvidar, tem cara aí, viu? Fica esperto, velho. Olha lá, passaram. O Ray tá ali até agora. Ninguém deu... Meu, ninguém deu o clear, cara. O Ray tá com tudo certo aqui. Não tem o que fazer, cara. Aí não tem o que fazer, né? Nada. Caraca, eu fui. Tô pra morrer. Vira-me aí, pânico. Vira na fronte mesmo. Tô pra morrer. Tô pra morrer. Tô ali, eu be. Tô pra morrer. É. C3, C3. C3, C3. C3 é morto. C3, C3. C3, C3. C3, C3. C3, C3. C3, C3. C3, C3. Se eu drope essa roupa aí... F*** me na Flazbank! Flazbank! Não sei, tá bom! Anda B! Anda B! Não sabia! Esse gajo tá citando! Xiu xiu xiu! A banana! Tá lá! O voo é vida! Vai ter uma novidade em breve Uma ação que a gente quer fazer Em referência Aquelas jerseys do Last Dance que a gente comentou Ainda não posso dar 100% dos spoilers Mas vai vir uma parada aí sinistra Vai vir uma parada nunca feita antes Com certeza vocês vão gostar Só uma questão de tempo, beleza?